Olá pessoal, aqui é a Elisângela Ateliê Costurista Deliz. Eu e minha irmã Tatiana somos a equipe aqui do Ateliê. Passa a passo de hoje, essa peça super rápido e fácil de fazer, que você puxa aqui o cordãozinho, fechou. Serve pra você guardar aí joias, seu terço também, se você for católico, ou até mesmo o seu fone de ouvido. É uma peça muito prática e fácil de fazer. Então, vamos pro passo a passo. Pra fazer essa peça, pega aí o pedaço de tecido, coloca ele aqui pro lado avesso, pega aí uma peça circular, vou usar aqui o transferidor, coloca em cima e recorta aí dois círculos de tecido. Aí você riscou, vamos pegar a tesoura e recortar. É, aqui pessoal, já recortei os círculos, dois pra parte externa e dois círculos para o forro. E você vai precisar também de dois pedaços de tecido pra gente tá fazendo o passafita. Depois que você fez isso, você pode colocar aqui, um sobre o outro, todos eles assim, os quatro tecidos. E você vem aqui e recorta um pedaço, tá? Você pega aí sua régua, pode marcar aqui pra baixo dois centímetros, vem aqui e faz um risco assim. Aí você já pega a tesoura e já recorta todos de uma única vez. Desse jeito assim. Aí você separa os pedaços. Agora, você pega aqui o pedaço, ele tem que ficar menor do que isso aqui, tá? Então, o que que você faz? Você dobra uma vez, dobra a outra, vai na máquina e passa uma costura. Faz isso dos dois lados, nos dois pedaços, tá? Lembrando que o pedaço, depois que você fizer essa dobrinha aqui, e você dobrar aqui, tem que ficar menor do que aqui, tá? Então, esse tamanho vai variar de acordo com o círculo que você usar. Aí aqui, pessoal, olha só, eu passei a costura aqui, aqui, aqui e aqui. Depois que você passou a costura, você dobra assim ao meio, coloca aqui centralizado, tá? Se você não tem prática na costura, você pode vir aqui, marca o meio, tá? Aí, marcou, você dobra aqui também, assim, ao meio, pega, marca o meio, vai dar aqui. Aí, você coloca meio com meio, desse jeito, tá? Assim, coloca o alfinete e vamos pra máquina costurar aqui. Fazer isso nos dois lados. Aí, aqui, pessoal, olha só, preguei. E lembra que tem que deixar um pedaço de um lado e do outro, por causa da margem de costura, tá? Depois que você fez isso, pega aqui seu pedaço do forro, coloca aqui direito com direito, desse jeito, tá? Aqui assim, aqui também, direito com direito. E vamos pra máquina passar outra costurinha aqui em cima e nesse outro lado. Aí, aqui, pessoal, olha só, prontinho, passei a costura aqui, passei a costura no outro lado, tá? Aí, vai ficar desse jeito. Depois que passou a costura, só você abrir assim, desse jeito, coloca direito com direito, tá? Desse jeito, assim. Alinha bem aqui certinho, coloca aí os alfinetes pra tá segurando a peça. E vamos voltar pra máquina, passar uma costura à volta, deixando um espaçozinho aqui no fundo pra fazer o desvire da peça, tá? Aí, pessoal, olha só, passei a costura à volta, deixei o lugarzinho aqui pra desvire. Você enfia a mão aqui na peça, faz aí o desvire da sua peça. Depois que fez o desvire, é só voltar pra máquina e fechar aqui o fundinho. Coloca direito com direito, vai na máquina e passa a costurinha aqui. Aqui, pessoal, passei a costurinha aqui no fundo, fechando. Agora, você vira tudo aqui pra dentro. Aí, a peça aqui tá pronta. Agora, é só você pegar aí o seu passa elástico ou passa fita e vamos passar o cordãozinho aqui à volta, tá? Essa peça, pessoal, dá pra você fazer do tamanho que você quiser, tá? Você pode usar um prato de referência, o que você tiver aí na sua casa. Aí, você enfia aqui desse lado, dá a volta, saiu aqui, você enfia novamente, até sair do outro lado. Pronto, pessoal. Depois que saiu do lado de cá, você retira e corta aqui o excesso. Aí, pronto, pessoal. Agora, você enfia novamente aqui. Desse aqui, saiu desse lado. Agora, você enfia lá do contrário, tá? Dá a volta toda novamente. Aqui. Saiu do lado de cá. Saiu do lado oposto. Você vem e corta o contrário, tá? Aí, prontinho, pessoal. Depois que saiu aqui, você pode unir as duas pontinhas aí, que é má. Se você quiser, pode colocar uma miçanguinha em uma das extremidades. E prontinho. Aí, a peça tá finalizada. Na hora de fechar, é só você puxar assim, tá? Serve pra você. Pode guardar aí, por exemplo, se você for católico, o seu terço, né? Pra colocar aí dentro da bolsa. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E até o próximo passo a passo.